Para usar o OBS nas suas transmissões Só que agora vamos terminar de ver como que você configura o OBS certinho A outra abinha que a gente vai mexer que talvez é uma das mais importantes É a saída Aqui você vai definir a taxa de bits da sua live E isso aqui é uma coisa bem importante que eu já comentei no vídeo anterior Se você for fazer que talvez seja uma das mais importantes É a saída Aqui você vai definir a taxa de bits da sua live E isso aqui é uma coisa bem importante que eu já comentei no vídeo anterior Se você for fazer que talvez seja uma das mais importantes É a saída Aqui você vai definir a taxa de bits da sua live E isso aqui é uma coisa bem importante que eu já comentei no vídeo anterior Se você for fazer talvez é uma das mais importantes é a saída Aqui você vai definir a taxa de bits da sua live E isso aqui é uma coisa bem importante que eu já comentei no vídeo anterior Se você for fazer talvez é uma das mais importantes é a saída Aqui você vai definir a taxa de bits da sua live E isso aqui é uma coisa bem importante que eu já comentei no vídeo anterior Se você for fazer talvez é uma das mais importantes é a saída Aqui você vai definir a taxa de bits da sua live. E isso aqui é uma coisa bem importante que eu já comentei no vídeo anterior. Se você for fazer, talvez seja uma das mais importantes, é a saída. Aqui você vai definir a taxa de bits da sua live. E isso aqui é uma coisa bem importante que eu já comentei no vídeo anterior. E isso aqui é um 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 vídeo anterior. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Salve, salve galera aqui é o Roma. E hoje é o site e hoje nós temos uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Como assim Roma a notícia é muito boa? Estou cansado de jogar servidor de roleplay que não é legal, servidor de roleplay que tem whitelist, que fica caixando. Salve, salve galera, Roma na área, tudo bom? Hoje a gente vai trazer um vídeo diferente aí pro canal, um especial 30k, tá? Eu vou falar um pouco aí sobre como tá a vida no YouTube, vou mostrar pra vocês como tá o ganho pelo YouTube, pra tirar dúvida, e também vai ter muitos agradecimentos e muita coisa legal, beleza? Então vamos conferir agora o vídeo que eu fiz, desculpa pela imagem, meu celular é uma merda, tá? Mas espero que vocês consigam entender o meu ambiente de gravação. Tu grava então um especial 30k aí falando sobre o canal e mostrando meu setup iniciando agora. Abrindo a porta, um quartinho da alegria, iluminação de frente pra janela, desculpa aí pelo nível de gravação, deixa eu acender a luz, a luz tá acesa. Aqui é um quarto, pessoal, aqui é um quarto que é pra ser pro meu futuro filho, né? É um quarto que é pra ser pro meu futuro filho. E então a gente, né, a gente, enquanto não tem filho eu tô fazendo o meu estúdio, entre aspas, aqui, tá? Vou mostrar aí pra vocês o Play 4, né, que eu ganhei do pessoal aí, todo mundo que ajudou aí na vaquinha, muito obrigado. Sem palavra, muita gente ajudou, muita gente. Tá aqui o nosso Play 4, pro God of War 4, tá? Tá aqui o nosso monitor secundário, ele é um monitor velho, antigo, né? Futuramente eu quero botar dois assim, por causa da configuração, mas quebra um galho, né, um monitorzinho. Aqui a gente tem uma câmera do PS4, né, normal, padrão. A minha webcam aí, 720p da Logitech. Desculpa a qualidade, pessoal, meu celular é isso mesmo, tá? O celular é isso, tem a minha cadeira que tá furada a mola embaixo ali, eu não vou mostrar pra vocês. Acho que não dá pra entender por quê. Aqui atrás é um chroma key, ó. É um, na realidade é um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa. Só que a gente bota um cobertor ali.